Pelo menos segurar o ímpeto do Nautico, por enquanto. Leandro Carvalho! Ih, rapaz, entrou um cachorro dentro do campo. É um cachorro da polícia, hein? Rembrandt. Um policial canino dentro de campo. Calma, com calma, ele vai sair. Quase atrapalhou ali, João. E essa raça é da brava, viu? É pastor alemão. Ô, Rembrandt, só um complemento importante aqui. Tem presença de policiais por todos. Lembrandt. Um policial, tá entrando ali um policial em campo agora. Ih, ele queria ir à bola. Ah, ele queria ir à bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar para o gol? Melhor em campo. Quero ver alguém tomar a bola aí, viu, Rembrandt? Será que ele vai cruzar o campo e entrar lá no outro gol? De campeonato pernambucano. O policial trouxe até uma outra bola para sugerir a troca com ele ali. Vamos trocar a bola aqui. Ele entregou lá para o parceiro dele. Entregou o quê? Está com ela ali, firme. Já temos o craque do jogo, viu? E missão... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.